Bom dia, bom dia aí galera Aqui é a Avenida Marquês de São Vicente Sentido Alapa Sentido Barrios A Marginal Tietê está aqui do meu lado direito E do meu lado esquerdo aqui para cima está o centrão aí de São Paulo Hoje é sabadão, Rádio e TV Cultura Está nessa ruinha aqui do lado direito que eu passei agora Avenida Hermano Marquês Aqui é muitos faróis Muitos, muito radar Radar 50 por hora 40 por hora Marginal Tietê Freguesia do O, Pirituba Só seguir em frente Lapa de baixo A direita Tem um ditado que diz galera Que quem tem boca vai a Roma Hoje em dia a pessoa nem usa quase a boca Se de repente Se perder, tiver alguma dúvida Porque Se a pessoa tem um monte de tecnologia na mão Se perder vai ser difícil Porque A gente tem aí A gente tem aí ótimos GPS De ótimas qualidades A pessoa traça o caminho e Chega tranquilamente A pessoa tem o Wazer É claro que Todas essas ferramentas A pessoa tem que usar com cautela E ter pelo menos 80% de noção De pra onde esse GPS Esse Wazer Tá te levando Não é simplesmente Digito aqui Avenida Marquês São Vicente Ou rodoviária do Tietê Aeroporto de Guarulhos Avenida Santa Maro Não é simplesmente Digitar isso aí No GPS Ou no Wazer E sair andando Eu tenho o hábito De digitar De fazer o meu traçado Às vezes quando eu tenho Alguma dúvida Que eu coloco ali No GPS Ou no Wazer Coloco o endereço Antes de eu sair Eu dou a navegada Eu dou uma flutuada Ali pelo 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 GPS Pra ver qual o caminho Que ele tá me levando Pra onde ele tá me levando Tem a opção de você É Dar uma mexida nele ali E antes mesmo de sair Dá uma Uma olhada ali Pra ver se realmente Tá te levando Pra onde você deseja Qual o caminho Que tá sendo traçado Porque se eu vou no escuro Simplesmente confiando No GPS Pode ser que ele me leve Pra algum lugar Ou pra algum desvio Que eu não quero Então dá uma olhada Com calma Antes de sair Traça o caminho Mas dá uma olhada Com calma antes Pra ver qual o caminho Que esse aparelho Tá te levando Qual o caminho Que foi traçado Pelo aparelho Se for Aquilo que você deseja Beleza Ok Agora Se não for Você vai ter que fazer Correção Aqui é a pista local Sentido interior Da marginal Tietê Na minha frente Esse aí é o Shopping É o Shopping Tietê Nunca tive a oportunidade De entrar nele Quem sabe um dia eu entro Essa pista local Aqui ela é 60 60 por hora Mas é como eu falei Em alguns lugares Acaba às vezes mudando De 60 ele baixa Pra 50 Pra 40 Aqui do meu lado esquerdo É a rampa de acesso Pra rodovia Alhanguera Rodovia Pra o Rodoanel E aí mais pra frente Você pode acessar A Rodovia dos Bandeirantes Porque as rodovias Elas vão se cruzando Acaba se cruzando Aí pra frente E a pessoa Acaba se encontrando Aí facilmente Arhanguera Rodoanel Parque São Domingos Vila Leopoldina E aqui eu vou descendo Pra pegar Castelo Branco Hoje é sabadão Dia 20 de janeiro 2018 Teve uns 2, 3 vídeos Meu aí Que eu falei 2017 Tá doido Marginal Tietê Sentido interior Sentido Sorocaba E aqui é 60 por hora Rodovia Castelo Branco Rodoanel Faixa 1 e 2 Tem que passar com cuidado Veículos leves 70 por hora Pista Central Então Pista Central 70 A local 60 E a expressa 90 Para quem conhece Bem a marginal Você vai Costurando Você entra Direita Esquerda Direita Esquerda Esquerda Direita Mas Você tem um rumo Você sabe Para onde você Está indo As vezes Quando o trânsito Está muito Sobrecarregado Eu costumo Fazer isso Vou costurando Vou lá Para a esquerda Vou para a direita Vou para o meio Mas eu Mas eu sei Eu estou indo Castelo Branco Eu posso Eu posso muito bem Ir alternando Direita Esquerda Esquerda Direita Meio Até entrar na Castelo Só que eu tenho Tenho que ter noção Onde é a última Entrada Para acessar Castelo Branco Mas a marginal Tem muito disso Abraça aí galera Já foi 10 minutos De vídeo Aqui eu estou indo Sentido interior Sentido Carapicuíba Barueri Osasco Alphaville Está tudo aqui Para baixo Estou sentindo Interior Sentido capital É do outro lado Lá do meu Do lado esquerdo Agora é 10 horas 46 minutos Daqui a pouco Eu faço outro vídeo Abraço Castelo Branco Sentido Sorocaba Sentido interior Tchau 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 Tchau